Opa, barbola na área aqui de novo e de volta com Luigi's Mansion 3 No último episódio a gente vasculhou e vasculhou e vasculhou e filmou Fomos atores de um filme insano de uma batalha contra um fantasma Godzilla E conseguimos o nono botão do elevador e vamos agora colocar ele aqui É, isso ai Luigi, mais um para nossa conta Tá lá dentro O que é isso? Não Meu Deus, e agora? Oh, oh, como vamos pegar ela? Ihhh Ela tá lá, foi pular Ah, isso aqui é a luva que depois que eu terminei eu só dei uma vasculhada aqui E vi o quadro, tinha tipo um, não era uma fechadura, mas era umas trancas Daí eu consegui puxar e cair, e caiu o quadro e veio a luva Não sei se, pra que que ela serve aqui ainda Vamos ver Vamos ver Vamos ver pra onde agora ela foi Aqui ó Acho que da luva não da pra entrar ali Gatinha 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 Que bagunça Não, não, não O exemplo tá errado Nos entregue o botão Ah, fez uma armadilha Jovens, mirins, fantasmas Vamo pra lá Bata, bata nele, bata nele, bata nele Isso, tá tirando dano nele Vocês estão todos pegos na mão do Luigi Venha, volta Entrou Oh, yeah Oh, yeah Agora onde é que foi? Ah, não sei se escondeu aqui Hello Hello Oh 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 Onde você foi? Passou aqui pra cima Passou aqui pra cima Vamos deixar o Luigi ali Oh 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 O que que? Nossa, no que que ele se transformou? Vem aqui Será que dá pra ir lá? Se queres caçar Se queres caçar a ectomial Tenho que esperar Até que ela se aproxime Deves ter paciência filho Escolha um momento e use Não dá pra jogar lá Não dá pra jogar lá Se queres caçar Se queres caçar a ectomial Tenho que esperar Até que ela se aproxime Deves ter paciência Ah, então vamos nos esconder Não, é? Deixa eu ver Se a gente tem que ter paciência Mas vamos tentar ir atrás dela Pra tentar ver Oh Já começou Com um boss Vou sair então Vamos ver Ah, não entendi muito bem O que que a gente vai ter que fazer? Tente que esperar Que ela se aproxime Tente que esperar Mas como que eu vou esperar Que ela se aproxime Mas como que eu vou esperar Fica quieto? É isso Não esse não é o momento para falar, sente-se agora e pegue, necessita de algo mais ela não vai sair de lá, ela vai ficar lá paciência eu tenho, até demais professor eu não estou fazendo nada não entendi não entendi vai então me ataca não ah tá entendi, acho que entendi não, não foi, não é esse também venha, me ataque não entendi não entendi não entendi E aspira ela Oh, droga Não, ela foge Vai, me ataque Droga É, não dá Não 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 Ai! Ei! Oh, meu Deus! Não! Oh, drogas! Fum, fum, fum! Certo grid! Não! Ah, não dá! Não entendi, cara! Achei que tinha que dar um golpe. Nossa, cara! Nossa, que que é isso? Eu não entendi, galera! Isso é muito rápida! Não, isso não vai! Isso não é! Que que é essa... deixa eu ver... Guia! Como se joga... Tenda virtual... Dúvidas... Vamos ver o que que seria aquela... Não, não... Hecto Chuchu... Hecto Chuchu... Essas energias... Usando voltar... O que... Que eu não estou entendendo qual é aquela palavra... Hecto... Hecto Bombo... Não! Não! É... Estromobombila... É, esse daí! Tem que dar na hora aquilo! Ah, seria esse mesmo! Mas não tá dando! Não! Ai! Não deu! Não! Não pega! Oh, droga! Não pega! Não é isso! Não! Tipo... Vem! vai e volta, não dá nem tempo aaaah aaaah entendi aaaah carrega ooo levou susto cara não dá aaaah aaaah agora sim sua danada ooo caraca quando ela abrir os olhões venha que agora depois desse tempo todo ooo chata ooo chata e ainda conseguiu fugir vem aqui cadê você ela foi lá tá lá ainda vamos lá guidi a guidi não consegue subir vai luigi vai luigi você está na mira aaaai vai ai 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 o que ficou paralisado ouu onde você vai ooo ela foi achar pros outros andares aaaai Onde que ela foi? Deve ter descido por andar aí embaixo, não? Que isso? Caramba, que susto! Saia daí! Se dissoma! Venha bolotinhas! Aí! Eita, episódio sinistro! Só estamos lidando com qualquer... Vamos ter que seguir e tirar o próximo botão da... Ectomial! Onde que você está? Deve ter ido lá para baixo, só pode! Eita! Já tomei pancada, rapaz! Segura! Isso! Bate nele! Bate nele! Bate nele! Bate nele! Bate nele! Bate nele! Nada de fugir! Seus fantasmas chatos! Vamos! Anda! Cadê essa miau? Vamos capturar ela! Vamos descer! A gente está noito! Vamos aqui para o set, então! Ela deve estar lá, né? Isso aí! Tenho que passar no laboratório para gastar um pouco essas moedinhas! Comprar o... Os negócios para a gente saber onde estão os... Será que ela está aqui? Acho que ela não está aqui! Mas ela desceu, né? Será? Porque ela... A Ectomial deve andar por esse piso! Em seu lugar usaria o... Deses... Ah, está! O desescurizador! Para não deixar no escuro! Não! Obrigado! É! Ela deve estar aqui como ela desceu! Miau! Que foi? Olha os moncegos! Sai fora! Venha! Todos adentro! Pode adorar! Não! Vale! Um! É! É! Não! Vai tá lá em cima! Não! Venha, todos adentro, não é hora de fantasminhas estar na rua, não é hora de fantasmas minúsculos ficarem brincando aqui, venha, venha, suas minhoquinhas, ela subiu, vamos ter que subir novamente, ir atrás dessa ectomial, que estragou nossos planos de vasculhar um andar 9, Boa Luigi, ela ta aqui ó, vamos seguindo seus passos, ela veio pra cá, não, ela acho que podia ter ido reto, será que ela ta escondida aqui? Já vamos debaixo dessas pétalas, quem sabe, ectomial você esta aqui? Não, acho que não, então vamos seguir adiante, ah mas ela não tem nenhum, não tem nenhum passo aqui, acho que ela não ta aqui, ela deve ta aqui pra baixo, ainda, ela deve ta nessa sala, só pode, porque ali não foi adiante ó, vamos ver ó, aqui ó, ela ta aqui ó, deve ta escondida dentro de uma daquelas plantas então, ó, Ahah, você esta aqui dentro? Aqui? Ai, ai! Corre atrás! Ahá, você esta aqui dentro? Ah, esse a gente já pegou? Você vai atacar Luigi de novo, é? Abra-se os olhões, então Que eu disparar o meu flash Bem na sua cara Ah, olha só como ela vem devagar Agora! Ah, boa com Luigi Luigi Ah, chega né? Não, tem mais uma vida ainda Ah, tem mais uma vida ainda Ah, tem mais uma vida ainda Ela foi pra cá A gente já conseguiu arrancar 3 caudas dela Não! Ai, ela subiu Será que ela está nesse andar ainda? Ai, aranhas Não esperava ver vocês tão cedo Não esperava ver vocês tão cedo Deve estar aqui por cima Deve estar aqui por cima Deve estar aqui por cima Não, sai fora Sai fora Oh Ok Arranca Oh 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 Sim Sim Será que ela continua aqui? Olha, voltou Vamos ver Vamos ver aqui com o professor Ah Deve estar aqui ainda Não, obrigado Só queria ter certeza Só queria ter certeza Pra gente não perder tempo Ah Você está escondida aí É Pra ficar de coça Eu vou deixar tudo para o... Não É Não É É Ou É É É É É Abre aqui gato que não gosta de água Ela fugiu Calma aí, calma aí Deixa eu deixar o Luigi escondido aqui Enquanto vamos deixar o Luigi aqui de costas Ela vem atacar ele Com todo o seu charme Agilidade E o Luigi fica atrás Surpresa Agora é o fim pra você Nós arrancamos seu último rabo Nos devolva um botão, por favor Não, ainda E ela fugiu Essa aí foi cansativa, hein, Luigi Finalmente Temos o botão de volta Yes Agora vamos colocar lá no No elevador Vai, 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 vai Isso, vamos voltando tudo, Luigi Para colocar o botão no elevador Isso Aí, desce, 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 desce Na corrida, na corrida Ai Morri Opa, na pontinha dos pés Não Cara, eu fico muito apavorado Também estou querendo descer Pelo lugar errado Droga, droga Tem que comprar um osso daqueles Para quando a gente morrer Também ter um continue Aqui Sai daí, rato Você tem Coraçãozinho Coraçãozinho Isso, coraçãozinho, coraçãozinho Aí Boa, valeu, obrigado Vamos embora Rumo ao elevador Mais um coração Mais um coração Isso Só para aumentar a nossa vida Agora finalmente vamos Conseguir colocar o botão Espero que mais nada Intervenha No botão 9 Enfim Conseguimos alcançar Agora o museu de história Sobrenatural Mas isso vai ficando Para o próximo episódio Depois dessa caçada Insana Atrás de um Ectomial E a gente conseguiu Recuperar o nosso botão Valeu, pessoal Um forte abraço De barbola Até mais